Preciso de Ti, preciso do Teu perdão Preciso de Ti, quebranta meu Como uma coça que eu sei apoiar Como terra seca, assim é minha Preciso de Ti, quebranta meu A igreja levante suas mãos e cante Distante de Ti, Senhor, cante, vai Distante de Ti, Senhor Preciso de Ti, Senhor, cante, vai Quisestes por mim Como alto é o céu Tua misericórdia sem fim Como um pai se compadece dos filhos Assim Tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti, Senhor, canta, 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 canta Distante de Ti, Senhor Escuta o meu clamor Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Canta e as lutas, e as lutas Vem tentando me afastar de Ti Friência, quem eu mora Preciso de Ti, cercure procura, eu me ir Canta, 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 canta Mas eu não vou desistir Ajude-me, Senhor Quando distante Distante de ti, Senhor Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Pai Muitos confiam no seu amor Pai Muitos confiam no seu favor Pai O Senhor é Deus calador Para aqueles que confiam Pai Muitos tentaram, mas não conseguiram Pai Muitos tentaram, mas não conseguiram Pai Muitos tentaram Pai Muitos tentaram Pai Muitos tentaram Pai Pai Muitos tentaram Pai Muitos tentaram Pai Muitos tentaram Pai Pai Muitos tentaram Pai Muitos tentaram Pai Muitos tentaram Pai Pai Muitos tentaram Muitos tentaram Pai Muitos tentaram Canta esse Deus, canta, canta Esse Deus que não falhou e nem falhará Esse Deus que não falhou e nem falhará Esse Deus que não falhou e nem falhará Não falha Esse Deus que não falhou Esse Deus que não falhou Você pode pegar a mão desse cliente, eu termino Eu termino, eu termino, eu termino A quarta Temer porque Se eu Levanta a mão dele, levanta a mão dele Isso Temer porque Temer porque Temer porque Temer porque Se eu Oh Jesus, me guarda, me guarda Guardado por quem Se o Isaac subir, fica bonito Canta, canta, canta Se eu não me ar Se eu vagiar Eu preciso repetir isso Temer porque Temer porque Temer porque Temer, temer Temer porque O seu nome é Jeová E asco, asco o peito Canta pro inferno escutar Canta, asco o que houver Canta Venha o que houver É o meu filho Eu tô de Deus Pra terminar a tempestade A tempestade Vamos, vamos A tempestade A tempestade A tempestade Música Isso, adora ele, tem renovo na casa, tem renovo na casa Música Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem Tem renovo na casa Música Cadê a primeira pessoa? Tem alguém pra Jesus hoje? Música Deixa eu aliviar o pregador, já vem logo, cadê a primeira pessoa? Não é possível irmão Eu sei que tem, cadê a primeira pessoa? O ponteiro tá girando Cadê a primeira pessoa? Vem Cadê a primeira pessoa? Vem Cadê a primeira pessoa? Davi da primeira, Davi da segunda Cadê a terceira pessoa? O ponteiro tá girando Davi da terceira pessoa Cadê a quarta pessoa? No mínimo dez tem aqui No mínimo dez tem Cadê a quarta pessoa? Davi da quarta É o casal junto? É o casal da quinta pessoa Davi da sexta pessoa Há um Deus nessa igreja Cadê a sétima pessoa? 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 O ponteiro tá girando O ponteiro tá girando Cadê a sétima pessoa? Cadê a sétima? Davi da sétima pessoa Cadê a oitava pessoa? Tá chorando aqui Ema, Daio, Ema Tá vindo a oitava pessoa Cadê a nova pessoa? Da camada, da camada, da camada E até da camada, da sandera Tá vindo a décima pessoa Tá vindo a décima pessoa É, moia, Canara Tá vindo a décima primeira Tá vindo a décima primeira Cadê a décima segunda pessoa? Cadê a décima segunda pessoa? Cadê a décima segunda pessoa? Vem, vem O ponteiro tá girando Vem 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 Vem